A gente não conhece vocês, então a gente só precisa conhecer vocês. Obrigado pela presença, tá? É um prazer ter vocês com a gente aqui. Obrigado, viu? Tudo bem? Seu nome? É Isabela. Isabela, obrigado pela presença, tá? Tá gostando do show? É. Tampouco, sim. Tá gostando? Obrigado pela presença, tá? Você veio com quem? Com minha mãe e meu irmão. A mãe e irmão? Cadê? Ah, tá ali. Legal. Bem-vinda, viu? Tá? Obrigado. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? É Garnier, é vela ou é vela? O que você tem no cabelo? Que shampoo que é? É vela? Eu não sei, eu não sei o que é isso. Ah, não sabe o que é isso. É muito nova. Garnier, né? É antigo. Obrigado, viu, pela presença, tá? Você é bem simpática, tá? A gente já conversa, tá bom? Quer dar a mão? Tá muito ruim? Tá? É CC? Vê se é CC. É CC? É CC? É CC? E com o meu cunhado e com o meu amigo Moisés também. Caramba, mó galera. Tá ali, pessoal. Legal. Bem-vinda. Você conhece os dias da semana? Sim. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Isso, são seis, né? Segunda, terça... Quarta, quinta, sábado e domingo. Tá tudo errado, né? São sete dias, ela... Mógico. Depois da quinta, é o quê? Fala... São sete, ela tá certa, eu acho. Todo mundo sabe, cara, o que é isso? Seu nome? Luana. Você veio com quem? Eu com o meu esposo. Cadê? O esposo tá ali, né? É legal. Quais são os dias da semana? Explica pra ela. Passam sete. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Claro que não! Falta um, né? Lógico. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Ontem foi que dia? Ontem foi quinta. Não, ontem foi... Tá tudo errado, não tá? Não tá tudo errado? Tá tudo errado. É, vai. Lucas, prazer, Lucas. Lucas. Tá gostando do show? Tô. É bom, né? Bom demais, seu cheiro. Ah, é? O que? Baunilha. Baunilha! Baunilha? Baunilha. É bom? É bom. Não, é perfume, eu tenho certeza. De baunilha. Olhos abertos, vem cá, levante. Meu Deus do céu, o que é isso? É bom, né? Legal, pode encostar. Tá, que pariu. É de baunilha, né? Não, mas... Mas qual marca? Foi de fala. Valeu, Lucas. É bom o cheiro? Não. Não, você veio com quem? O meu esposo. Ah, legal. Cadê seu esposo? Cadê? Bacana. Tá casada há muito tempo? Não. Ah. Casou agora há pouco, né? Não. Ia não? Vai continuar com ele, então. Não. Ixi, cadê o esposo? Mas você gosta dele? Cadê? Não, não gosto. Tá casada há quanto tempo, Edu? Quanto tempo? Quinze anos. Quinze? Quinze anos, caramba. Vai continuar casada? Não. Não, a gente vai separar hoje aqui. É Elaine. Elaine, primeira vez no show? É sim. Ah, sim. Já tinha vindo antes? Não. Ah, então tá bem. Obrigado, Elaine. Ai, como é que vai ser o show? Tudo bem? Qual é o seu nome? Carol. Carol, aumenta só um pouquinho esse Mickey V, por favor. Carol, vem com quem, Carol? Eu vim com o meu esposo e uns amigos. Ah, galera ali, Carol, legal. Você é de São Paulo? Moro aqui em São Paulo? Não. Não, você dá onde? Eu moro em São Bernardo. Ah, São Bernardo, pertinho de casa, né? Moro em São André. Então, legal. Deixa eu te perguntar quantos dedos você tem em cada mão, Carol? Sim. É, pergunta até ridícula, né, Carol? Levanta assim, porque às vezes as pessoas acham que estão fazendo pegadinha, né? Não, é isso. Você vai passar aqui, vou passar aqui. Você conta em voz alta, só para a gente confirmar que tem cinco em cada um, tá bom? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, oito, nove, dez, onze, doze. Aqui, pariu, doze dedos. Qual que é o nome dela, Sani? Carol. Carol, você tem três a mais que o Lula. Três. O Lula tem nove e você tem doze. Ela é de São Bernardo, né? Não, é de São Bernardo ela, né? É de São Bernardo, tem essa dificuldade. O Lula de São Bernardo tem os que é diferente. Tem uma vantagem. Eu estou vendo que você está olhando assim, que tem algo errado. Eu vi que você fixou o olhar nela. O que aconteceu? Faltou o quê? O número dela? É, que faltou. Faltou o número. Faltou vários aí agora, né? Depois dos seis, é o quê? Depois dos seis, é o quê? Ixi, está confuso também. É, é ele mesmo, pode falar. Qual? Não sabe também. Levanta assim, levanta assim para você. Levanta assim. Aqui, vamos contar rapidinho para você falar rápido, tá bom? É mais fácil, vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai, pode falar. Vem na sua mente agora, vai lá. É, vai lá, pô. Vê o nome do menino aí. É isso, tem que falar. Pode, vai lá, o que tem. Tudo bem, não tem problema. É o sete. Isso, pode falar. Ela que não lembra. Ninguém precisa se enganar, é só falar mesmo. É, mas ela já não, ela já... Só liga seu mic aí. Sabe a Branca de Neve, Carol? Era a Branca de Neve e os... Quantos anões tinha a Branca de Neve? Pela sua contagem nos seus dedos, eu conto aí. Ó, vai lá, conta lá, Carol, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito. Então é a Branca de Neve e os oito anões. Tudo bem, irmão, seu nome? Seu nome? Capivara. Capivara. Pessoal, está tudo... Não, não tem tudo... Não, não tem tudo... Qual que é a graça, pessoal? Nome comum, porra. Seu sobrenome? Vara. Vara. Normal, cara. É normal, sobrenome. Você veio com quem, Capivara? Vim com a minha esposa e minha filha. Qual que é o nome da sua esposa? Ana Paula. Ana Paula. Ana Paula do quê? Capivara. Vara. Vara. A vara, Capivara, Vara. Ela levou o seu nome e sobrenome? Foi tudo, ela... Foi tudo, levou Vara, levou tudo. Depois casou, levou a Vara também, tá? Entendi. Entendi, não. Porra, legal. Você é conhecido nas redes sociais, não é? Sim. Tem quantos... Mais de um milhão. Posso divulgar minha... Pode, pode. Minha roupa real, Capivara. Real? É a primeira vez que eu vejo o real, Capivara. Não, tem que tirar a foto. Vamos tirar a foto. Vamos tirar a foto. Capi, chega aí, vamos tirar a foto aqui. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Porque a gente tem o real Capivara aqui. Puta, esqueci meu celular daqui. Aqui o celular. Fica ali. Fica atrás dele aqui. Aqui, a vara aqui. Não, aqui pra lá, deixa eu tirar a foto ali. Vara ali. Ali, lindo ali. Vem cá, Capivara. Olha, não é sempre que a gente está com a vara do lado. Aê. Aê. Obrigado, viu? Obrigado. Não, aí eu vou mandar pra você. Você posta e reposta e a gente marca a gente. Obrigado, Vara. Vai, Vim. Valeu, cara. 3, 2, 1, olhos abertos. Olhos abertos. Seu nome? Danilo. Você veio com quem, Danilo? Com meu noivo. Cadê o noivo? Puta, aqui. É normal o noivo ele querer dançar? Puta, escolhemos o mal então aqui, velho. Cara, não pode. O show é de hipnose, não é de dança, irmão. Não pode dançar o show. É que a música... Não, não pode. O show é de hipnose. Tá bom. Tá bom? Senta aí. Que é normal, tá? A gente às vezes solta a música pra vocês se divertirem. Só que o show é de hipnose. Não dá pra pessoa ficar dançando, porque a dança atrapalha o show. E quando a pessoa quer dançar, ela atrapalha muito. O show é de hipnose. A dança é pra vocês, não é pra gente. Só que a pessoa quer dançar... Não é possível, tá? 3, 2, 1, olhos abertos? É possível. Não, não dá. Quê? Desculpa. Querem que ele continue, sim ou não? Vai de castigo. Vai embora, irmão. Não dá, né, velho? Não dá pra você continuar no show. Você passou dos limites. Não dá. Passou dos limites. Não, não dá pra continuar no show. É, é muito difícil. Ai, caralho. O que aconteceu, irmã? Peraí, rapaz. Seu nome? Andréia. Quem foi, Andréia? Deu um choque aqui. Deu um choque? Seu nome? Capi. Puta! Capi? É. E o sobrenome? Vara. Você é irmão do capivara? Você é irmão do capivara? É meu xará. Com quem você veio? Será que ele é meu pai? Você veio com quem? Com o meu amigo. Ah, legal. Então, tá bom. Mas foi ele, né? Será que foi o capivara? Foi o capivara? Não, ele está estranho, eu acho. Seu nome? Adriana. Quem foi, Adriana? Todo mundo. Quem? Você viu? Quem foi? Nada, né? Só beliscando o pessoal. Isabelle. Quem foi, Isabelle? Foi ela. Seu nome? Elisângela. Não, né? Só trocar para elas duas aqui. A gente troca para... Melhor trocar de lugar, né? Para não ter problema. Senta você aqui. Isso. Jorge, senta aqui. Para não... Hã? Jorge? Não. Não é Jorge, velho. Esqueci. É muita gente para decorar. Obrigado. Não pegou, não pegou. Não tem problema. Soltando. É... Não tem... Fica segurando, não. Puta, velho. Vai lá. Faz com ele ali, Edu. Faz. Não é possível, velho. Eu não toque de canto. 3, 2, 1. Olhos abertos. Irmão, você estava ali, de castigo. A música, ela é... É contagiante. Não, mas o senhor é de hipnose. Me desculpa, é que... Tá bom, senta aqui. Eu vou te dar um oi aqui. Vai, senta. É. Deixa ele aí. É... Seu nome? Rodrigo. Rodrigo, sentiu alguma coisa, Rodrigo? Não. Não, tranquilo. Cadê a irmã que sentiu? Vem para cá para não ter problema. Senta você aqui. É. Meio que... Ela também, ó. Senta ali na frente. Pode só você sentar aqui do lado. Boa. Não, põe aqui, ó. Você cabe ali, ó. É. Vamos lá, então? Ela me conheceu. Ela me beliscou, eu acho. Quem foi? Foi ela. Não. Não foi? Você? Não. Tem certeza? Tenho, não. Não, foi forte mesmo. Não foi. Ela é do não, né? Ela vai falar sempre não. É, legal. Não assumi nunca. Eu trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Jogou o pó no rosto, volta a hipnose. É gostoso, né? Não sei. Agora provou. O beliscou feio, né? E não assume. Senta do lado do papai, aí. Ué, mas é o mesmo sobrenome? É difícil ter o nome de sobrenome Vara. Mas acho que ele é o Jogão. É ele ou não? Não, né? Você atrapalhou pra caramba o show. Não, o pessoal ali, ó, tava falando, pô, você tá atrapalhando. Não, não vai dançar mais. Pô, pronto. Tudo bem? A gente tem duas opções aqui. Você quer ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? O que que você quer? Quer dormir, dormir. É, eu quero dormir. Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão, abre a mão, abre a mão, abre a mão. Eu vou jogar o pó na sua mão, ó. Sua mão tá cheia de pó. Esse pó, se você joga no rosto, você dorme. Senão a gente fica conversando a noite inteira. Você que escolhe. Você ou joga, dorme ou a gente fica conversando. Você que escolhe. Uma salva de palmas.